Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, estamos aqui novamente com a nossa série de Ghost of Tsushima Continuando de onde nós havíamos parado, se você perdeu algum episódio anterior, assiste lá pra você entender tudo que tá rolando aqui Eu vou deixar como sempre, linkado nos cards, nas telas finais e também no primeiro comentário fixado pra facilitar pra geral, tá certo minha gente? Se vocês puderem chegar aí deixando seu like, se inscrever no canal, você que ainda não é inscrito, agradeço imensamente E bora lá, a missão está bem aqui na nossa nova base, né? A gente conquistou essa área aqui no episódio anterior Então vamos lá, vamos falar com a Yuna aqui O que você tem a me dizer? O que você tem a me dizer? Beleza Então vamos lá, encontre o campo do Takeshi 1.9 km, caramba Ah, é uma coisa interessante gente, depois que a gente fugiu lá da prisão A gente não consegue mais acessar essa área aqui Provavelmente a gente deve poder em breve, né? Mas por enquanto não Então a gente vai ter que dar uma bela de uma cavalgada A gente tem uma viagem rápida um pouco mais próxima aqui E aquela parte norte do mapa ali também é bastante grande, tá? Então o mapa do jogo realmente é bastante grande Então bora lá, vamos fazer o vento nos elevar Oxi Sempre que eu começo a gravar o áudio está super alto, mano Acho que o meu sistema de gravação aqui está me trolando Não sei o que acontece Floresta totalmente queimada Ah, a gente passou por aqui, né? Só que foi pela... Que isso? Foi por uma cidadezinha Que é uma área de floresta bem... bastante destruída Inclusive os ambientes desse jogo são bem variados, mano Isso é uma parada que eu achei bem bacana, assim Ih, estou cheio de bambu Ferrou Estou lotado de bambu Os ambientes do jogo são bastante variados Que isso, gente? Esse lugar aqui está meio esquisito, hein? O negócio está meio... Fica aí, fica na sua aí Depois a gente resolve Lembrando, gente, que eu vou fazer as paradas secundárias É... Em live, tá? Inclusive, se vocês não me seguem no meu canal de lives Eu faço lives todos os dias Às 20 horas Horário de Brasília Eu vou deixar também aqui no primeiro comentário fixado E eu estou fazendo essa viagem aqui com vocês Para a gente dar uma... Olha o urso de novo Cara, é sempre um urso, velho Uma coisa que eu não achei bem variada nesse jogo Foram os animais, assim Basicamente você encontra o cervo É... Tipo, o javali, né? E o urso Só Fora assim, tipo, pássaro, raposa Mas... É... Para caça mesmo Inclusive os herbívoros não servem para caça Só os carnívoros Então os herbívoros são meio que inúteis para... A nossa... Serventia, digamos assim, né? Mas claro que para a natureza os herbívoros são extremamente importantes Bom, é por aqui Deixa eu ver Ah, eu tenho que encontrar aqui, ó Vamos ver, ó Encontre o campo do Takeshi Provavelmente deve estar aqui para cima, né? Vamos dar um rolê Achei Aqui para cima mesmo E eu poderia ter subido com um cavalo, na real, né? Tem uma torre ali embaixo Caraca, velho O bagulho é no topo da montanha E aí, rapaziada Sou bem-vindo aqui? Sou, né? O bagulho é no topo da montanha É, pode ser um bom motivo, né? Se não for morrer Quando você está indo até agora, eu vou dire Se eu questionar É claro que o vento tem sido que você está tracido Com certeza Antes de você examinar Opa, sou assim. A Yuna tem moral, hein, mano? Falou, opa, Yuna vai, pô. Então, tamo junto. Lobo nos portões. Caraca, mano. Árvore branquinha. Beleza. Então, vamos lá. São 800 metros. Deixa eu dar uma olhada aqui. É lá pra baixo. Vamos chamar o nosso carpeado. Caraca, tadinho, mano. Vocês estão ligados ao que aconteceu no último episódio com a nossa cobre Sora. O nosso cavaleiro, a nossa éguinha. Agora a gente tá usando esse pangarezinho aqui, coitado, todo sofrido. Olha ele, gente. Caraca, mano. Dá pena de andar com ele, mano. Queria cuidar dele. Botar ele num lugar pra ele se pastar, ficar feliz e tranquilo. Porque... Tadinho, mano. Vamos lá. Tomara que ele não sofra nada. Tá difícil de enxergar o vento no... Na neve. Tá um brancão. Enxergar o vento é uma beleza, né? Mas aqui no jogo dá pra gente enxergar o vento. Essas patrulhazinhas aí que vocês estão vendo, ó... Elas... Estão sempre pelo mapa. E elas, no geral, assim... Ou você tem que salvar alguém... Que não faz muita diferença, assim... Ele te dá um... Um bônuszinho de alguma coisa. Ou, às vezes, eles estão carregando... Uma encomenda valiosa. Sendo que não é tão valiosa assim. É muito pouca grana, na real, assim... Que dá. Então... Eu faço, né? Quando eu tô jogando, assim... Explorando o mundo aberto. Eu faço, mas... Sinceramente, não é muito recompensador, não. Eu, hein? Tá escutando alguém vindo atrás de mim? Caraca, que lugar bonito, velho. Contrasta aqui nesse rio azul com... Com a neve branca. Bonito demais. A gente tá cheio de bambu. Ó, mais uma patrulhazinha. Aí eles colocam essa galera aí. Isso aqui vai me derrubar, provavelmente. Eles colocam essa galerazinha aqui. Meio que pra você, digamos... Ter o que fazer no caminho, entendeu? A trilha sonora do jogo tá muito boa, mano. Isso aí é uma parada... Vocês veem que quando a gente tá... Viajando, a gente vai conversando sobre assuntos variados. É, aqui é treta, hein? É que eu tenho que encontrar os caçadores ainda. Ah, eles estão ali, ó. Tô vendo, irmão. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Caraca, os caras ficaram bolados com a gente subindo com o gancho, mano. Tiramos onda. Deixa eu ver. Ó, tem uns arqueiros ali. Tá, bora lá. Deixa eu dar uma olhada como é que tá a condição geral. Nossa, cara, o bagulho é... Não sei se eu já chego barulhando os malucos já. Porque assim, pelo que eles falaram, a gente vai meio que começar um ataque. Então vamos. Ué, eu botei o massacra... Ah, meu vacilão, jogo. Pô, que vacilo. Eu ia massacrar o cara, velho. Pô, mano, eu apertei, velho. Vacilação, vacilação. Vou começar aqui a matar, né? Fazer o quê? Vou começar a matar os caras aqui. São malandro também, né? Putz, mano, apertei antes. Caraca, vacilão. Ui, bica. Vamos bater em ambientes internos nesse jogo. É complicado porque a câmera, ela fica uma loucura, irmão. Toma, toma. Beleza. O jogo podia ter um sistema de lock-on, né? E travar a mira. Ah, tá? Acho que ela tá metendo flecha lá de cima. Putz, roubou minha kill, vacilão Boa, galera, boa Os caras Mandaram bem Boa, rapaziada Os caras ajudaram bastante lá em cima, mano Caraca, mataram já? Estou escutando um urso aqui, hein Caraca, viu o armadurão dele? Câmera Tem vezes que os caras atrapalham mais do que ajuda Porque eles acertam a flecha bem na hora que eu... Que eu vou bater também Ele tira a minha possibilidade de porrada Mas no geral ajudaram bastante Valeu aí, mano, os arqueiros Estava reparando que os interiores dessas casinhas são todos iguais, né, cara? Dessas barracas aqui Todas que a gente entra são iguais Caraca, mano, o que eles fizeram com os caras? Hum... Caraca, mano, o que eles fizeram com os caras? Sinistro Oh... Opa Abaixa, samurai, abaixa Não vale a pena gastar com arqueiro isso, mano Só tem um arqueiro? Que merda Mais alguém aqui, cadê? O que vocês estão atirando? Vamos ver Vale a pena gastar esse arqueiro Volte a área do conto Tá, tem alguém perdidaço aqui, olha lá Boa Ficou um minutinho de atraso, mas foi boa Vou falar a verdade, vai Vamos lá Eita brela Que isso, mano Especione o Tenchu, cadê? Qual Tenchu? Pra lá Achei que o portão poderia abrir Já correu pra pegar aquilo ali, irmão Tá Bora lá, mano Já vou sair aqui já, ó Ih, rapá, balançou torto Balançou torto Balança reto, Lord Sakai Senão vai pro... vai pro Sakai, hein Ui Aê, boa Cadê? Simbora Tô cheio de veneno também Tenho usado pouco veneno Tenho usado pouco veneno porque Apesar de ser um bom artifício A gente acaba tendo... Não tanto uso assim Hum Deixa eu ver Deixa eu ver O veneninho aqui Pronto Já tomou Só pra gente não dizer que não usou, vai O cara já viu lá de baixo já, mané Já vai com o futaço Massacrei o maluco, velho Mas eu já vou chegar aqui na maldade, ó Ó Pode invadir, galera Essa é a hora Tem um cara vindo aqui, ó Ele vai passar porque Eu não consigo olhar pra baixo Eu não consigo olhar pra baixo Então vem Peguei uma lindão Não tem um cara vindo 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 É sério que ele ia me atacar com... Com o Ghost, mano? Você viu que ele preparou o ataque ali? Caraca, cara Tá usado mesmo, hein? Tem mais gente aqui, galera? Tem mais gente aqui, galera? Será que dá pra usar ainda aquele barato ali? Acho que não, né? Acho que não, na posição que eu tô aqui não Tô com uma pancada mesmo Tô com uma bandeira bem na minha frente Boa galera Vai Vejam Aêêêêê! Vocês viram, né? Só vamos, galera. Só vamos. Mataram o outro ali? Derrotamos. Boa! Hã? O主...Takesh... O Nish...Takesh to... Na... O Nish Outro... Outro Diz... Diz.... Isso aí. Agora a gente tem que reunir forças de onde der, né? Os caras estão dispostos a apoiar, tomamos o forte aí como combinado. Tadinho do cavalinho, todo maglelinho. Todo ferradinho. Daqui a pouco eu vou distribuir esses pontos, tá galera? Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Temos aqui uma tempestade próxima. Vamos dar um pulo lá para ver. Cara, acho que o ponto mais alto do jogo que eu achei até agora é a parte de combate. Assim, o combate do jogo é muito gostoso assim, é muito intuitivo e quanto mais você vai liberando as habilidades, né? Mais você vai tendo liberdade de combate. Isso foi uma parada que eu gostei muito. É... Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Calma aí, irmão. Deixa eu dar uma olhada nas técnicas que a gente tem aqui agora, as posturas. Tá, daqui a pouco eu boto isso aqui. Com licença, irmão. Não quero falar contigo agora, não. Meu papo é mais sério aqui. Deixa eu ver se tem um... Um bônus aqui que a galera bota. Opa! Ira de Nazubaba. Deixa eu ver. Interessante, hein? Interessante. Tá, vou colocar, vai. Só para dar uma... Uma novidade. Cadê? É aqui o objetivo. Encontre Yuna. É lá para baixo. Esse lugar aqui é bonito demais, cara. Tipo... Esse contraste das construções... Em vermelho... Com o cenário branco, nevado. Aqui também tem que ser mais feliz. E aí... A coisa que eu senti falta nesse jogo também é que é bobo, um troço bobo, mas é uma tocha. Às vezes a gente está numa área interior muito escura, cara, é difícil de enxergar, assim. Uma tempestade próxima. Aproxime do farol e evite ser detectado. Vamos ver que roupa eu estou aqui. Estou com a armadura do fantasma. Então a armadura do fantasma é ótima para stealth. Por que o Han veio para Izumi? Eu tenho que ir para Tshima, e eu tenho que ir para Tshima. Se eu não me esquecer, eu não me esquecer. Essa flor é... É a minha flor. É a flor que eu fiz. Para nós. Agora é o seguinte... Caraca, não pega essa distância não? Vacilo. Não dá para a gente dar a volta por trás aqui? Seria uma boa, hein? Parece que dá, hein? E aquele cara me vê? Supostamente está à noite, né? Então, acredito que na visão dos inimigos esteja mais escuro do que de fato a gente está enxergando. O cara está de costas também. Bom, acho que eu achei um caminho alternativo aqui, hein? Os cara estão bobinhos, bobinhos, bobinhos. Assim que eu gosto. Bem que assim, no ponto de vista deles, eles estavam guarnecidos ali pela equipe que estava em cima, né? O que é isso? O que é isso? Não sei se é assassino ou se eu... Não, acho que eu vou ficar aqui em cima. Deixa eu ver. Nosso objetivo é ali. Tem um camarada aqui. Não viu nada, mano. Viu nada. Esse aqui é... Dá para pegar os dois, não? Não apareceu a opção de pegar os dois, mano. Só que esse camarada aqui, acho que ele está com a visão meio problemática, hein? Acho que ele está com a visão meio debilitada, hein, gente? Vamos deixar quieto, né? Vamos continuar, seguir nosso caminho. Beleza. O amigo dele desapareceu na moita. Normal, né? Coisa que acontece no dia a dia mesmo. Você está andando assim e seus amigos desaparecem. Agora tem que ver se a gente tem uma entrada traseira aqui. Eles ficaram um pouco alertas depois do acontecido. Mas eles estão meio tranquilos. Estão meio assim, ah... Sumiu um carinha aí. Põe daí. Esse cara está virado para cá. Opa. Agora, aquele ali... Ao contrário do amigão ali de trás, aquele ali enxerga bastante, mano. Ah, tem uma entradinha aqui, igual aquela outra. Vamos lá. Boa. Aqui não tem ninguém. Aqui também não. Vamos lá, mano. O que é o seu nariz? É uma espécieira? É uma espécieira. É uma espécieira. Você pode matar uma espécieira de um nariz. Você quer usar a sua espécie? Não, não. Não vou sair do Tz島. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei até o topo do farol, agora sim. Calma, calma. Pô, Yuna, valeu mesmo, hein? Obrigadaço por ficar na frente da escada. Muito obrigado. Então ele tá planejando usar e envenenar a ilha principal. Aí complica. Realmente a gente tem que abater ele antes dele fazer isso. Não tem que abater ele antes da escada. Então ele vai ficar na frente da escada. Então ele vai ficar na frente da escada. Então ele vai ficar na frente da escada. O que é isso? O que é isso? Então eles estão querendo usar a tempestade como abrigo pra emboscada O que é isso? 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 Nossa Senhora Quer com o espanador na boca? Valeu O que é isso? 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 O segundo é o que há de castanha. Oころidadeãos gymnasia para avançar. Com certeza. Conhecido como pecadoram, Ih, rapaz, ele quer deixar uma mensagem pro tio dentro da Fortaleza Samurai. Ai, papai. Lá vem treta, hein? Ah, ele já botou? Ah, não, ele tá escrevendo, eu acho. É, eu acho que ele tá escrevendo. Opa, cavalo novo? Oh, tô precisando, hein? Tô precisando de um Pocotó novo mesmo. Até pra deixar o meu Pocotózinho descansar, coitado. Olha ele aqui, ó. Tadinho, mano. Tão maguinho. Neném, ó. Come bastante aí, tá? Descansa. No futuro, quem sabe eu venho te pegar. Se você quiser também. Agora eu vou escolher um desses dois aqui. Acho que eu vou botar esse aqui que tá na neve agora, mano. Carvalho, vai. Sim. Nome. 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 É... Vou colocar sombra. Só pra contrastar com a cor dele. Sim. Maravilha. Maravilha. Então, vamos por aqui. Vai, ali já é o Castelo Samurai, mano. Até porque é ali que eu vou entrar, na real. Se eu der uma viagem rápida lá dentro... Imagina a gente spawnar no meio dos caras. Ó, cavalão branco na neve. É... Tem uns vendedores de tinta nas roupas aqui do jogo. Que vendem várias tintas, né? Então, tipo vermelho, azul e tal. Mas tem alguns que vendem tintas específicas. Então, a tinta preta e a tinta branca, eu acho que são algumas das mais raras. Eu gosto muito de roupa preta, mano. Até porque, assim, como a gente usa um estilo stealth bastante vezes, eu acho que a roupa preta combina. Caraca, o samurai é o maior playboyzão, mano. Mora só lá no topo, aquele jardinzão. Ih, as lembranças. Jin. O que é isso? Você vê, o Ryuso já falava uns troços meio... Tipo, pra que falar isso, né? Já não me parece ser de muito boa índole. Desde pequeno, né? Tem umas prédas ali pra gente subir, que eu já tô vendo daqui, que eu não sou trouxa. Mas tem um senhor ali embaixo, ó. O peixador tá de boa. Não viu nada, hein, senhor? Eu sei. Toma um cagueta, por favor. Um cagueta que a gente tá aqui. Levei fé que ele alcançava esse salto, não. Abaixa, mano. Nossa, cara, esse cara tem um problema em agachar, às vezes, que é tenso, véi. Bom, vamos lá. A gente tem que chegar lá do outro lado. Não sei se eu venho por aqui. Acho que dá pra vir por aqui. Vai ter mais umas pedras pra gente subir ali, ou tem que ser pela... Não, acho que vai ser por baixo ali, hein. Ou será que vai ter que ser lá por... Acho que vai ter que ser lá por dentro mesmo, hein, véi. Será que por aqui vai? Porque ali teve o caminho que a gente poderia passar por baixo ali, né. Foi até o caminho que a gente fez com a Yuna, na invasão. Deixa eu ver por aqui, vai. Mano, a correnteza é muito forte, cara. Me surpreendeu ali a força da correnteza agora. Talvez a gente consiga usar aqui... Ih, rapaz, tem... Ih, rapaz, tem uma cachoeira maligna aqui, hein. Se a correnteza tem essa força... Tá. Beleza, basicamente o mesmo caminho que a gente tinha feito antes. Vai nos servir duas vezes. Ótimo. E se vocês não consertaram o buraco na parede aí... E aí a gente se lascar, véi. Agarra, irmão. Que isso, mano? Tá. Beleza. Eu não vou matar ninguém, né, mano? Porque são os samurais aí... Eu não vou poder matar ninguém. Isso vai ser um problema pra gente. Cadê? Aqui tinha uma escada. Sobe, por favor, mano. Isso. Tá, eu tô usando basicamente quase a mesma rota que a gente fez na invasão aqui. Cadê? Onde é que é? Lá em cima. Uh-lá-lá. Então eu vou ter que passar por essa galera aqui. E aí... Vamos ter que ir por baixo. Beleza. Geral virado de costas. Não, tem uma galerinha ali que tá virada de frente. Virou de costas, bora. Não vou nem ficar focado em pegar item aqui não, gente. Porque, assim... Não tá muito favorável pra isso, saca? Isso aqui, ó... Só chama a atenção de uma pessoa. Esse sininho... Só chama de um. A bombinha chama de vários. Então quando a gente quiser chamar a atenção de um só... Beleza. Aí eles tiraram as barracas dos mongóis, ó. Tá vendo? Aqui era cheio de barraca mongóis quando a gente entrou aqui. Agora não tem. Então é campo aberto. O barato é aqui dentro. Será que a gente conseguiria por aqui, por exemplo? Tem uma subidinha safada aqui, mano, ó. Acho que eu vou tentar por aqui. Tem uma galera aqui dentro, mas... Opa! Ó, tio. Tiozão, só na... O mais alto conforto do castelo, amigo. Acho que eu subi meio que assim. Mano, tu tá maluco, rapaz. Tem um bonitão ali que tá com um zóio em mim focado, irmão. É uma missão tanto quanto arriscada essa aqui, hein. Isso. Deixa eu tirar essa playboizada daqui, vai. Será que dá pra gente ir? Sei lá, hein. Perigozinho, mano. Caraca, o castelo é cheio de dinheiro, mané. Agora, pera aí que pode ser pegadinha. A porta tá muito na minha cara aqui. Só que tá uma escuridão. Não sei se tá aí pra vocês. Na edição eu vou dar uma melhorada, mas... Tá uma escuridão, meus amigos. Tá uma escuridão, meus amigos. Bom, é nesse andar aqui, hein? Será que eu tenho que entrar por cima? É nesse andar aqui. Não me trola, jogo. Acho que eu vou ter que entrar por cima e descer, hein? Ah, tem que ser igual um... um racoon. Nossa, espero que eu não tenha que voltar isso tudo, mano. Sinceramente. Bom, tinha uma pochetezinha ali atrás, hein? Brincadeira, bicho. Ó. O tio já chegou, ó. O tio, oi, 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 o Ainda bem que ele saiu sozinho. Será que o tio vai ajudar? Bom. Ô coração de Gito. Mais um pontinho. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Eterno céu azul. Bom galera, é o seguinte. Gente, pelo caminhar da carruagem aí, a gente vai invadir o forte onde tá o Khan. E eu tô bem curioso pra ver o que vai rolar, porque será que o nosso tio vai nos ajudar? Será que não? Enfim. Eu vou finalizando por aqui esse episódio, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, rapaziada, de se inscrever no canal, que é muito importante. Eu vejo lá pelas estatísticas, eu fico impressionado que cerca de 40% das pessoas que assistem não se inscrevem, mano. Então se você puder se inscrever aí, é de graça. É só você clicar aqui embaixo naquela coisinha vermelha, inscrever-se. Se inscreve ali, mano. É de graça. Você ajuda pra caramba, tá? Então faça isso, por favor, que eu agradeço. Se você puder deixar o seu like também, seria muito bacana. E é isso aí, minha gente. Nos encontramos no nosso próximo episódio. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri